Hoje é dia 30 de abril de 2011 Estamos aqui organizando um almoço que vamos receber a família do André, que é um brasileiro que também mora aqui E a Senhora está arrumando o tripé da câmera Eu vou mostrar a casa de novo Fiz uma torradinha, um chips, um pate, a flor, vamos ter vinho branco para acompanhar o salmão E já fizemos uma reorganização do espaço Bé, o que foi que você fez ali? Faltou só caipinha hoje, né? Faltou só caipinha hoje, né? Faltou só caipinha hoje, né? Faltou só caipinha hoje Então a gente apela Muito bom Faltou só caipinha hoje